Olá, estou aqui enlageado com o Cláudio, mora nessa residência e ele vai explicar pra nós um problema muito grave em relação à energização dos quadros elétricos sem que seja feito uma manutenção. Cláudio, obrigado por estar nos recebendo aqui. Boa tarde. Boa tarde. Queria que você explicasse pra nós o que aconteceu com esse quadro elétrico quando ele foi energizado. Isso aqui vem desde setembro já, né? Já faz uma semana, duas, que começou a explodir os fios lá. Daí, nós desliguemos aqui ontem, né? O Zé, que é o proprietário, o filho dele estavam aqui, né? Lavando as coisas e daí só deixamos um ligado aqui, né? Porque não dava nem pra encostar nas paredes aqui. Qual o teu problema? Na própria parede, ele tá informando que... É, na parede, na própria parede. Até aqui, ó. Na parede aqui, tava tudo curto, né? Tocava na parede e levava a chosta. Isso, então deve ter barro ali. Pedro e Cláudio, o que que acontece em uma situação como essa? Até explicando pra você e pras demais pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Nós temos aqui disjuntores que tem como função principal a proteção do condutor elétrico contra a sobrecarga ou curto-circuito. Só que quando um disjuntor como esse passa por uma situação de enchente, entra muita água e barro. E ele tem diversas partes internas que são móveis e que não vão funcionar de maneira adequada. Então, esses disjuntores aqui, pra evitar esse choque e pode provocar na parede, ou então por fase de uma isolação na emenda de um condutor, eles precisam passar por uma reforma. Aqui nós temos territores de iluminação, temos tomadas também, emendas nesses cabos que também precisam passar por uma misturinha. Tudo, né? Tudo, tudo. E o que nós precisamos fazer em uma situação como essa? Contratar um eletricista que venha e faça toda essa manutenção. Mas procurem contratar profissionais que têm experiência com isso. Por quê? Muitos eletricistas nunca nem sequer fizeram treinamento na área elétrica. O cara assiste uma videoaula, chega aqui e fala, não, o disjuntor não precisa trocar, joga água aqui, limpa, que vai ficar bom. Qual que é o problema que nós vamos ter depois, ao longo do tempo? Pontos com excesso de oxidação. Isso pode acontecer daqui a uma semana, daqui a um mês. Então, que nem tu falou, né? Tem que ser limpo, tem que trocar, tem que trocar. Porque eu sei que eu levei um choque brabo aí, cara. Você chegou a levar um choque aqui? Não só um. Não só um. Ainda bem que tá tipo apontado a história. Ah, só eu vou dizer uma coisa, não é fácil, viu? Pessoal, isso aqui é extremamente importante que você tenha uma situação como essa. Muitas pessoas não vão ter... E podem morrer pessoas. Pode morrer. Esse é um grande problema de nós. Isso aí. E pode morrer, tu mora aí. Nem vê. Nem vê. Mas obrigado pela atenção, por ter nos recebido aqui também.